Boa tarde, professora. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professora. Boa tarde. Boa tarde, professora. Boa tarde. Oi, nós aqui. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professora. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Não chega. Não chega. Boa tarde, professora. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Mutei os sons aí, por favor. Olha, o Davi Daniel entrou cedão hoje. Graças a Deus. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professora. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde, nossa. Boa tarde, nossa. Tudo bem com vocês? Tudo bem, senhora? Estou lá do sertão Estou feliz Com tanta gente bonita Nessa câmera Muita gente bonita Muita gente roceira também Muita gente roceira Muita gente do interior Do interior Lá dentro não sabe Como é que vai nos chutar aqui direito Eita 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 Eu tenho uma Eita que meus pais Vem lá da roça Eita que meus pais Minha mãe também Vem do interior Lá da rocinha Coisa boa roça Saudade da roça Andaram a cavalo Minha mãe também veio do interior Andaram a cavalo Eita que nunca cuidar de cima da cachoeira Oi Daniel Eu vi lá o sertão De uma plantação de cenoura Que é maior do que a cidade Eita Eita De qual sertão que você veio Sou Eu vi lá o sertão de caeté Olha Que bacana Lá de banana É careté É plantação de banana É plantação de banana É plantação de banana Ceidou É tomate Isso Oi Giovana Fala comigo Giovana Professora Aqui Meu celular está pouquíssimo por cento Então eu vou mudar para o computador Mas o computador Eu não sei como é que liga a câmera Então a câmera vai ter que ficar desligada Sim Sem problema Mas eu sei que você está por aí No mesmo computador No mesmo lugar que o celular Aqui Você aperta Alt Vem Que aí É só apertar Não interromper vídeo Aí você vai Aí você vai Ligar sua câmera Aperta Alt F4 Aqui Seu computador Que câmera Olha Todo mundo aí ajudando a Giovana Fala da vida Daniel No notebook Davi Leal Oi Davi Leal Professora Deve ser muito frio Não prof É porque Às vezes eu vou tirar o fone É porque esse fone É muito quente Você não tem noção Tá bom Ainda bem que hoje Chuveu um pouquinho Para refrescar Né Professor Aqui está muito frio Pois é Estou chocando muito aqui Annalise Fala comigo Já peguem aí O caderno de matemática Matemática lá Porracha Oi professora Meu celular Está 33% E eu não E meu computador Tem a bateria viciada Então se eu cair Da aula Foi porque Meu celular Descarregou Ótimo Beleza Obrigada aí Por avisar Fala Renan Oi professora Oi Oi professora Oi Ela vai tomar vacina Do covid Que ótimo Graças a Deus Em breve Chegará para todos Em breve Então agora Agora No três Peraí Deixa o Pedro Falar primeiro Oi Pedro Oi Pedro Quando Um, dois, três Um, dois, três Todo mundo Uma boa tarde Boa tarde Tudo bem com vocês? Tudo Tudo Beleza Que bacana Então vamos lá Peguem aí o material de vocês O caderno de matemática Para a gente fazer as correções Lápis, borracha Põe tudo aí pertinho de vocês Para não ter que ficar levantando Para buscar Coloca tudo pertinho aí Daqui a pouquinho eu faço a chamada Eu dou uma parada e faço a chamada É só para dar tempo pessoal Chegar Oi Rian Fala comigo Rian Coloca o número da aula É a número quatro Aula quatro Deixa eu pôr no quadro Aula quatro E a data de hoje Aula quatro Hoje são cinco Do dois De dois mil e vinte e um Pronto Nós vamos fazer Correção dos problemas Correção Correção Tá? Beleza? Então Eu deixei uns probleminhas aí para vocês Para que vocês Resolvessem ele direitinho Tá? Eu quero que João Pedro Frias Lê o primeiro problema para mim João Pedro Por favor Quatro vezes dois Professora Não Lê o problema Tem um probleminha? Professora Professora Oi Professora Oi Que problema? Onde Onde tá? Tá no livro? Tá na escola web? Ah Os probleminhas Estavam lá na escola web Já na aula gravada No PowerPoint Lembra? Nossa Eu fui lá agora Não vi Na aula gravada de ontem Ah Eu não estava presente Nela ontem Pois é Todas as vezes Aqui ó Todas as vezes Que vocês não assistirem a aula Não tiver presente Vai lá na escola web E lá na escola web Tem as aulas gravadas Lá do dia Que você perdeu Tá? Posso falar As perguntas? Peraí Deus Eu tô conversando com João Pedro Frias Daqui a pouco Eu falo com você João Pedro Pode falar Eu só botei Só botei As operações Ah Tá Você não colocou Eu tô falando pra ler A operação Então peraí A Mel vai ler o problema E você me fala A sua resposta Tá bom João? Peraí só um pouquinho Lê Mel Paulo precisa Montar Quatro bicicletas De quantas rodas Ele precisa? Ótimo João O que que você fez aí João? Quatro vezes dois Oito Exatamente Se ele quer montar Quatro bicicletas E cada bicicleta Tem duas rodas É quatro vezes dois Oito Peraí Viu Annalise Que eu vou falar com você Então a número um Vai ficar Quatro vezes dois Que é igual a oito Como o João falou pra nós Obrigado João Obrigado Mel Oi Annalise Ô professora Porque na aula passada Eu caí da aula Aí eu não consegui fazer Tá Depois você dá uma olhadinha Nos problemas lá Que eu tô fazendo a correção deles Tá bom? Ô gente Olha A professora Graça compreende Que as internets Estão horríveis Na parte da tarde Então ninguém merece E se chover Pior ainda Então vai haver momentos Que a minha também cai Mas depois eu volto Igual eu voltei ontem Tá bom? Beleza? Combinado? Tá bom Demorou um pouquinho mais Então fica aí a internet Não precisa ficar desesperado não Que assim que ela voltar Eu volto também Tá bom? Professora Oi Mariana Professora Ontem tava travando pra mim, né? Então eu não consegui fazer Os problemas Porque a senhora tava pegando Tudo rapidão Ah sim Tá Tá Mas os probleminhas Mariana Estão na Na aula gravada Eu vou até compartilhar Uma tela aqui Que é a tela dos problemas Tá bom? Beleza? Então tá Eu vou compartilhar Antes de eu compartilhar Pra todo mundo ver Deixa eu ver aqui Peraí Professora Oi Arthur Oi Gi Hoje aqui onde é que eu Onde é que eu moro Não choveu Pois é Peraí que eu vou compartilhar A tela aqui com vocês Dos problemas Porque aí Quem não tem o problema Vai ver ele aqui direitinho Né? Pra gente situar Vamos ver se vai Tá carregando Aí ó Tá aí Tá belezinha Oi Número 1 Então o número 1 Camel leu Era esse aí Da bicicleta Fala Ana Laura Ô professora Oi Ontem eu não participei Da aula de matemática Porque eu fui no médico Isso Isso Eu lembro que você me falou Que iria ao médico Tá certo Tá tudo bem com você? Sim Eu só tinha que fazer Uma consulta Ah ótimo Então tá bom Fico feliz aí Tá? Qual é a aula de hoje Professora? Essa é a aula Número 4 Tá? Ô professora Oi As operações também Eu não coloquei Você falou muito rápido Aí eu A número 1 Tá no quadro É 4 vezes 2 8 É Eu já fiz Eu já fiz as contas já Ah Então tá bom É Professora Sabe o que eu fiz? Hã? Quando Antes da senhora Acabar a aula Eu tirei foto Aí eu tava fazendo Tudo rápido Porque eu sabia Algumas direto Aí eu fiz E consegui Aí se eu não consegui Isso fazer Eu Tirei foto E eu Olhei no meu Tablet Tá Beleza O Davi Leal Tá me escutando? Tô Você tem Você tá Você consegue ler O problema número 2? Uhum Então lê pra mim Por favor Um marceneiro Vendeu 20 mesas Quantas pernas De mesa Ele precisa Para deixar As 20 mesas Montadas Ó Nós vamos Levar em conta Que essas mesas São as mesas Comuns Ou seja Tem 4 Pernas Né? Então O que que vocês Me aconselham Fazer? Que situação É essa? E que operação Eu vou fazer? 20 vezes 4 A operação Qual? 20 vezes 4 20 vezes 4 Exatamente Eu tenho Número 2 Eu tenho 20 mesas 20 vezes 4 Vezes 4 Pernas Então eu vou ter 80 Vou precisar De 80 Pernas Eu não O marceneiro Vai precisar De 80 80 pernas Para fazer As 20 mesas Né? Com cada mesa Com 4 Pernas Aí alguém me falou Assim Ah, mas tem mesa Que tem só 3 pernas Mas essa aqui Nós estamos Supondo que seja Uma comum De 4 pernas Tá bom? Beleza? Agora eu acertei Ótimo Já tinha acertado Deixa eu ver Uma pessoa Aqui Ana Deixa eu ver aqui É... Alice Montial Tu tá aí? Sim Lê pra nós O número 3 Alice Ricardo comprou Doze bolas de gude Rafael comprou O triplo Quanto bolas de gude Rafael comprou Pronto Espera um pouquinho Vamos falar De palavras aí Que aparece aí Uma palavra Muito interessante Que aparece aí No meio desse problema É triplo Triplo quer dizer Quantas vezes? 3 vezes 3 vezes E o dobro? 2 vezes mais Quádruplo 4 vezes a mais Quíntuplo 5 vezes a mais Ah, estão afiadíssimos Muito bem Então nesse número 3 aí Qual é a operação Que eu vou fazer? Doze vezes 3 Quanto? 3 vezes 2 Ó, falar 12 vezes 3 Ou 3 vezes 12 Dá o mesmo resultado Então se eu tenho Doze bolas E o Ricardo Rafael comprou O triplo Então o Rafael Comprou É o 36 Ah, gente Não esqueçam De colocar Respostas completas Por exemplo Na número 3 aí Nós vamos multiplicar Doze vezes 3 36 Aí nós vamos colocar Rafael Eu comprou 36 bolas Tá bom? Eu coloco todos os dias Eu não comprou não Minha professora Ele tem o trigo Professora Oi 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 Mariana Oi Mariana Aqui Eu não vi a aula gravada Porque eu tive psicólogo hoje E também professora Porque eu tenho psicólogo Toda terça-feira e sexta Tá bom E de manhã Aí às vezes eu não vejo A aula gravada Pois é Mas aí Você assiste uma horinha Que você tiver tempo Tá bom? Beleza? Tá Então tá Então nós vamos colocar aí Doze vezes 3 Que vai ser a quantidade Que Rafael comprou Então Número 3 Doze Vezes 3 Que é igual a 36 Na hora de colocar A resposta Coloquem a resposta Completa Rafael comprou Doze Trinta e seis Bolinhas de gude Tá? Sempre resposta Completa Oi Eu não sei Que quantas são Mas muita gente Teve dúvida No número 4 E eu fiz de primeira Eu também Mas são probleminhas Que às vezes Eu também Umas pessoas Têm dificuldade E outras não Viu Mel? Cada um É de um jeito Tá bom? Então vamos lá Na número 4 Vai lá Lê pra minha Número 4 Não foi não Lê pra minha Número 4 Mariana Mariana Senhora Lê pra minha Número 4 Você consegue ler? Sim Em um vestiário Doze vezes Doze vezes 2 Doze vezes 2 Que é igual a 24 Ô professora Eu posso fazer assim também? Ó Duas vezes 12 24 Tá? Vai dar o mesmo resultado Dá o mesmo resultado Tá? Então vamos lá Deixa eu ver aqui Isabelle Tá aí hoje? Isabelle? Luiz Felipe? Luiz Felipe Tá aí? Não Acho que tá Acho que ele só Não escutou Rafael Lucas Sim professora Ele tá aqui Só que fala muito baixo Presente Presente Professora Quem falou presente? Rafael Lucas Sou eu Ô Rafael Lucas Lê pra mim aí O número 5 Tá Peraí Júnior e seu amigo Edgar Fazem coleção de carrinhos Em miniatura Júnior possui Trinta e dez carrinhos E Edgar O trigo Quantas Dessa quantia Quantos carrinhos Edgar possui? Então Ele é outro probleminha aí Trabalhando a questão De dobro De triplo De quadro Né? E depois nós vamos aprender Umas outras palavras Importantes aí Mas aí É que A gente vai estar Relacionando elas Com a divisão Tá bom? Então a número 6 6 não A 5 Vai ser 32 Né? Vezes 3 Então vai ser O triplo É igual a 96 Igual a 96 Sim Acertei Também Eu vou tirar a tela aqui Eu gosto de ver o rosto De vocês E os probleminhas Vocês já tem aí Vou só tirar a tela Aqui, tá? Vocês vão ter Compartilhamento Isso Posso ver o rosto De todo mundo Aí O que que acontece aí Agora Agora É a número 6 Deixa eu ver aqui Pedro Pedro Cauã Pedro Cauã Você tá aí? Lê pra mim aí Por favor Pedro Cauã Você tem aí O probleminha aí? Pera aí um pouquinho Você tem ele aí Pedro? Pedro Seu som não tá saindo Fala Fala Renan Ô professor Eu sei que a tela Eu tava anotando Oi? Eu tava anotando As perguntas Você tava anotando? Professora Professora Eu também tava anotando As perguntas Pera aí Daqui a pouco Eu ponho aí de novo Tá? Eu vou pôr elas aí de novo Enquanto eu ponho a chamada Vocês vão copiando aí Tá? Então pera aí Fala Pedro A número 6 Pedro Cauã A número 6 Pergunta É Pera aí Deixa eu compartilhar de novo Vou compartilhar de novo Tá? Professora Pera aí Que eu vou compartilhar de novo E tem gente copiando Nós estamos aí agora Na número 6 Tá? Lê pra mim a número 6 Pedro Seu som saiu, não O ônibus já está mutado Um ônibus transporta 42 passageiros Sentados Sentados Quantos passageiros Nos transportarão Em 6 viagens Levanta Sempre essas pontes Ótimo Ótimo Então aí É um problema De falando Da questão Dos passageiros De um ônibus Né? Cada vez que esse ônibus Dá uma viagem Ele leva 42 passageiros Sentados Então ele não fala De passageiros Em pé Ele só fala Pra gente A questão dos passageiros Sentados E aí ele pergunta Pra nós Quantos passageiros Ele vai transportar Em 6 viagens Então eu vou fazer 252 Qual operação Que eu vou fazer? 42 vezes 6 Isso Então número 6 252 Passageiros Carregados Em 6 viagens Com essa mesma quantidade Exatamente 250 E 2, né? Sim Então você deita Isso mesmo Resposta Completa E gostei Da resposta Completa Ótimo Oi Giovana Giovana Oi Giovana Ô professor Oi Pergunta Que a gente copiar Você tinha falado Na última aula Que não precisava Apiar as perguntas Eu falei Que não precisava Depois você ia ter Não precisava copiar Naquela hora Porque você Porque você já Daria ter ela Na aula gravada Pra você Fazer seus exercícios Tá? Mas tem gente Que está anotando Tá? Então enquanto tem gente Anotando aí Pra gente fazer A 7 e a 8 Eu vou fazer a chamada Porque senão A aula termina E a gente não faz a chamada Alice 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 Carreiro Alice Monte Alto Presente Ana Gabriela Presente Ana Laura Presente Ana Sofia Presente Ana Alice Ana Alice Está aí? Oi Eu estou com a aula Assistindo já Ana Alice Está aí? Não Ana Mel Presente Arthur Ben Está aí Caio Vitor Caio Vitor Presente Caleb Clara Elisa Clara Elisa Não Clara Queiroz Presente Daniel Presente Davi Leal Aqui Davi Lisboa Oi Débora 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 Presente 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 Beleza Emanuele Enzo Presente Giovana Dias Aí Isaac Presente Presente Isabele João Pedro Frias Presente João Vitor Presente Lara Presente Lara Cristina Presente Laura Lima Laura Estefani Luca 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 Presente Luiz Felipe Manuela Manuela Também não Luiz Felipe Está aí sim Eu acho que o fone dele é que está abaixo Marcos Vinicius Presente Maria Eduarda Siriane Hoje não está Chegou Sim Ela está Maria Luíza Não Mariana Está aí Nicole Aqui Espera aí Mariana está aí Miguel Nicole Tá Pedro Cauã Está aí Rafael Luca Mãe dá logo o celular Presente Estou aqui Presente Estou aqui Renan Rian Rian Presente Samuel Ferreira Presente Valentina E Vívia Presente Ótimo É a Valentina que não está, né? É Pronto Então agora Vamos ver aqui A número sete E oito Daniel Oi Vê a sete para mim, por favor Graça comprou Três brinquedos Que custam Trinta e dois Trinta e dois reais E cinco centavos É Cada presente Para presentear Seus três Juminos Quanto dinheiro Ela gasta? Então o que Que está acontecendo aí? Olha Olha bem Quando a gente Lê um probleminha A gente tem que Prestar atenção No que ele está falando Graça comprou três brinquedos Que custaram Trinta e dois cinquenta Mas não são os três brinquedos Não Ele fala Cada brinquedo Né? Para presentear Seu sobrinho Quanto dinheiro? Trinta e dois e cinquenta Vezes três Né? Trinta e dois e cinquenta Ó Trinta e dois e cinquenta Posso fazer a conta, professora? Como é que eu fiz? Pode Que vai dar Noventa e sete reais E cinco centavos E cinquenta, tá? Tá Então aqui, ó Cinco vezes zero Zero Cinco vezes três Quinze Vão um Três vezes dois Seis E um Sete Três vezes três Nove Vírgula Debaixo de vírgula Então Eu gastei Eu não, a graça Que não sou eu É outra graça Gastou Noventa e sete reais E cinquenta centavos Tá? Eu não tô conseguindo ver, prof Você vai fazer Trinta e dois e cinquenta Vezes três Tá Noventa e sete E cinquenta Professora Essa conta é interessante Porque Eu já aprendi essa conta Que também Como ensinou Porque ela tem que ter Vírgula E essas coisas E ela tem também Soma de De parcelas Isso Aqui Você pode fazer isso aqui também, ó Na hora Deu um branco E aí você não consegue fazer Né? Lembrando que vírgula É de baixo De vírgula Ó Nada Cinco, dez, quinze Vão um 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 e dois Três Três Sete Três Seis Nove Tá? Dá o mesmo valor Tá? Professora Oi Oi Eu posso colocar Só as respostas Mas o João O que eu ia fazer Daniel Tá? Então fala aí Você lê e o Daniel Faz Lê Patrícia comprou Quatro caixas De lápis Com cinquenta e dois Lados Em cada caixa Quantos lápis Ela comprou? Fala aí pra nós Fala aí pra nós Daniel É Eu fiz Cinquenta e dois Vezes quatro Exatamente Aí É Quatro vezes cinco É Não É Quatro vezes dois É oito E Cinco vezes quatro É vinte Então duzentos e oito Isso É isso Que ele fez Ó Ó Quatro vezes dois Oito Quatro vezes cinco Vinte Então deu Duzentos e oito Certo? Certo Certo Prontinho Dá tempo aí De quem não copiou Copiar window Certo Tac Tá Té Té Obrigado. Então, a questão de resolver problemas é interpretar o que ele está falando para a gente ver qual operação nós vamos fazer, tá bom? Depois nós vamos ver, né, na próxima aula de matemática, na segunda-feira, nós vamos dar uma olhadinha na questão de multiplicação com dois algarismos no multiplicador, tá? Oi, João Vitor. Professor, uma dúvida que eu tenho é que hoje eu vou refazer o login no portal Escola Web. Interfere alguma coisa no Zoom sobre as aulas? Não, não. Escola Web é separado, tá? Não vai interferir em nada. Oi, Ana Sofia. Benção, pai. Oi, Ana Sofia. Oi, Ana Sofia. Professora, desculpa, acabou a luz? Tá, faltam... Professora. Dois minutos. Oi. Ah, então o que eu falei não é tão relevante. É porque acabou a luz, eu tinha ficado nisso de pra... Porque eu ia sair de novo, porque como acabou a luz, ele já acabou, então o roteador desligou. É, aqui também tá piscando a luz, né, filha? Só Jesus, viu? Mas não acabou ainda não, tá? Faltam... Um minuto. Um minuto. Um e trinta e oito. Um e vinte e oito. Tá bom, então, obrigada. De nada. Professora, tomara que a senhora não caia, né? É. Ah, vocês acreditam que hoje de manhã os meninos fizeram uma piadinha? Falou assim que era pra eu morar lá no Caissara. Sabe por quê? Porque lá a gente caia e sara. Olha pra você ver. Olha pra você ver. Oi, Maria Eduarda Sriane. Fala aí. Professora, vai ter para a casa? É, de matemática não, mas nós vamos ver do outro, da outra aula aí de português e ética, tá bom? Ok. O outro não, mas futuramente eu vou começar a postar uns para a casa aí na escola UEM, tá? Ok. Então tá, Joia. Ó. Terminando, ó. Menos de um minuto. Então, caindo, vocês vão agora, é o intervalo, não é isso? Vocês vão lanchar e daqui a pouco a gente volta com a aula de português, tá? Aí vocês já voltam com o material de português. Acabei de escrever. Ótimo. Aí a gente volta com o português. Eu não acabei de copiar, mas a aula vai ficar gravada mesmo? Vai.